O terror dos modinhas Maluqueiro sofredor E hoje nada me abala Quem diria que o menino ralé Que elas tiravam um sarro Pôde conquistar a quebrada Hoje passa de esportivo E delas rouba a tensão E joguei no bigode Fui atrás do corre Mantive a disciplina e demonstrei disposição E pra colher o que eu plantei E sem beijar o de ninguém Eu quero a troco de umas contas Mantendo minha fé em Deus Hoje pôde virar notas de cênis E melodia entre as palavras Eu desabapo com o ceflão E com o meu forte naquele que fortalece Mantendo minha mente firme E com os pés no chão E maluqueiro sofredor E hoje nada me abala Quem diria que o menino ralé Que elas tiravam um sarro Pôde conquistar a quebrada Maluqueiro sofredor E hoje nada me abala Quem diria que o menino ralé Que elas tiravam um sarro Pôde conquistar a quebrada Hoje passa de esportivo E delas rouba a tensão E joguei no bigode Fui atrás do corre Mantive a disciplina e demonstrei disposição E pra colher o que eu plantei E se veja o de ninguém Eu quero a troco de umas contas Mantendo minha fé em Deus Hoje pôde virar notas de cênis Tem melodia entre as palavras Pra ver o desabafo com o ceflão E com o meu foco Naquele que fortalece Mantendo minha mente firme E com os pés no chão E maluqueiro sofredor E hoje nada me abala Quem diria que o menino ralé Que elas tiravam um sarro Pôde conquistar a quebrada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E maluqueiro sofredor E hoje nada me abala Quem diria que os menino ralé Que elas tiravam um sarro